Os 5 maiores animais marinhos que habitam nosso planeta por espécie Baleia azul é o maior animal já registrado na Terra, chegando a medir até 30 metros de comprimento. Elas habitam os oceanos do mundo e são conhecidas por sua voz distinta, que pode ser ouvida a longas distâncias. Lula gigante, elas são conhecidas por seu tamanho, que pode chegar a mais de 10 metros de comprimento, e por sua habilidade para mudar de cor para se camuflar em seu ambiente. Tartaruga marinha, são conhecidas por sua longa vida útil, que pode chegar a mais de 100 anos, e por sua capacidade de viajar grandes distâncias ao longo do oceano para procurar alimento e para desovar. Podem chegar a medir até 2 metros de comprimento. Esturjão beluga, é uma espécie de peixe de água doce que habita rios e lagos da Europa e da Ásia. Eles são conhecidos por seu grande tamanho e peso, que podem chegar a mais de mil quilogramas, e por sua longevidade, que pode chegar a mais de 100 anos. Crocodilo de água salgada, eles são conhecidos por seu tamanho imponente, podendo chegar a medir mais de 6 metros de comprimento, e por sua força impressionante. Os crocodilos de água salgada são predadores eficientes e são capazes de caçar uma ampla variedade de presas.